Só faltou você Só faltou você Só faltou você Só faltou você Ela me faz sorrir, me contemplou Com teu carinho, com teu calor Ela me complementa Hoje nem quer me ouvir, nem me ligou Liguei pra sair, cê vai, nem vou O que que ela pensava? Eu já sei que eu levo a minha vida assim Sempre agitado, sempre aqui, ali, aí Mas nunca parado Minha rotina é não ter rotina, tá ligado? Às vezes eu tô sozinho, às vezes num aglomerado Eu não uso muita coisa não, só um destilado E de vez em quando dou os dois num baseado Já exagerei, eu sei, coisa do passado Que foi necessário para o meu aprendizado Não vou pra igreja não, mas fui batizado Hoje eu não frequento, mas tô bem acompanhado Forças do universo me deixam equilibrado Forças do além mantém o meu corpo fechado Só faltou você Só faltou você Ela me faz sorrir, me contemplou Com teu carinho, com teu calor Ela me complementa Hoje nem quer me ouvir, nem me ligou Liguei pra sair, cê vai, nem vou O que que ela pensa? Eu sei que cê oscila e também pensa Será que esse neguinho aí pra mim compensa? Por mais que me alegre com sua presença A vida que ele leva me deixa mó tensa Pois eu sei, é complicado Mas pensa com o cuidado que tenho observado Nós bem conectado é assim Sua mão na minha mão Numa conexão que não tem explicação Ela me faz sorrir, me contemplou Com teu carinho, com teu calor Ela me complementa Hoje nem quer me ouvir, nem me ligou Liguei pra sair, cê vai, nem vou O que que ela pensa? Só faltou você TV Tribo Tira a mão de mim, quero te soltar Vou fazer assim, quer pra eu não te machucar Vida tá corrida, eu nem tô nada de te escutar Te prometi o mundo, adivinha, eu nem vou te dar Tira a mão de mim, quero te soltar Vou fazer assim, quer pra eu não te machucar Vida tá corrida, eu nem tô nada de te escutar Te prometi o mundo, adivinha, eu nem vou te dar Te vi curtindo minhas fita no insta, no mesmo instante Desejei você na minha instante, não é stand by Nós de um stand hype numa convenção de tattoo Não faltou dato, eu provei seu paladar Você ama as paladar quando bebe Eu umas merda fiz pelo ego deb Chegamos ao fim feito derby Que a tia fuma sem pensar no pulmão Um show de Truman, vivemos juntos Um milhão de traumas, criamos juntos É um f*** lindo, fizemos juntos É, é, essa porra até valeu a pena Eu te vi dançando, nós dois tinha quinze Quem me arrastou foi tu Disse que amava o pai, não aqueles dedos Se encaixamos de cara, foda-se o cara, crachá Conexão desse tipo, a gente demora pra achar Era pra frente, por isso ficou pra trás nosso lance Te vi sentir diferença de um pente, um romance Te vestia mais velho, mas pá Quando assustei já tava na minha cama É, tira a mão de mim, quero te soltar Vou fazer assim, quer pra eu não te machucar Vida tá corrida, eu nem tô nada de te escutar Te prometi o mundo, adivinha, eu nem vou te dar Tira a mão de mim, quero te soltar Vou fazer assim, quer pra eu não te machucar Vida tá corrida, eu nem tô nada de te escutar Te prometi o mundo, adivinha, eu nem vou te dar Fiz essas linhas a mão, pra te dar de presente, juro Cê leu as linhas da mão, pra prever o futuro Se engana, quem acha que sabe tudo, se engana Põe essa na conta, eu nem tô falando de grana Fez meu mapa astral, não sei onde isso fica Lua em escorpião, vai saber o que significa Ela é de lua e eu tô no veneno Achei que era só fogo no rabo Se eu pudesse voltar no tempo Te colocaria no altar, no templo Mas, nosso amor é vagão Exige sacrifício, não é só fazer oração Ela me deu o bote, porque sabe que eu não sei nadar Eu desci o rio, agora fico longe pra voltar Tem sangue frio, espera a corrente levar Quanto mais puxa, menos dá pra respirar Vira a mão de mim, quero te soltar Vou fazer assim, quer pra eu não te machucar Vida tá corrida, eu nem tô na de te escutar Te prometi o mundo, adivinha, eu nem vou te dar É que eu minto muito, minto muito cedo Muito penso, muito tento, quase nada Se vejo que não deu bom, confio pouco Frio é pouco, se o tosco é o que me fez Deitar com a morte no edredom Já tive mulheres de todas as cores Te traí, mas sempre levei flores Sou sem massagem, mesmo assim curei suas dores É, e cê ainda quis me machucar É, que eu sinto muito, mas tô partindo Se não entender, talvez veja a maldade Eu já tentei muito, mas tô partindo Se eu não te ver, talvez sinta saudade Onde já fui macaco, marcado Hoje sou o trono erótico Tô igual Padre Marcelo, é o público que canta nos meus shows E essas vidas me querendo, nem preciso mais cantá-las nos meus shows Geral esperando o meu próximo som Como se fosse estreia de Game of Thrones Nossa voz bate forte longe Tanto quanto o cotovelo de John Jones Passei noites em claro, mesmo sendo escuro Passei noites é claro, em todos sentidos duro E as ruas que eles foram são do GTA Nos campos que conhecem são do eSports Nos avançados, rap, game, boy, GBA Que leva a vida tão a sério quanto eu levo os copos Do jeito que andam chapados Nesse jogo vão cair no anti-top Do jeito que eu ando focado Logo menos vão me chamar de K-Dot Yeah Tá pra hora chegar Vai cair um por um, pode crer Tem quem queira negar O próximo pode ser você, yeah Tatuaram meu rosto na perna Perra uma canelada dessa agora mata Com minha família eu sigo na perna Certeza de que eu sou aristocrata Um rei do Congo Toco mais que bongo Toco o terror Um rei do Congo E eu tenho algo além do meu verso que é longo Se os humilhados serão exaltados Imagino o quanto eu já sofri Essa vivência que faz o rap Imagino o quanto eu já vivi Yeah Tá pra hora chegar Vai cair um por um, pode crer Tem quem queira negar O próximo pode ser você, yeah Tatuaram meu rosto na perna Uma canelada dessa agora mata Com minha família eu sigo na perna Certeza de que eu sou aristocrata E eu falei tanta verdade Que hoje os cara me odeia pra carai É E eu falei tanta verdade Que hoje os cara me copia pra carai Eu falei com coração Os velhos que me vê na rua e já sai grita no carrai É eu mesmo Chega aí, vamo tirar foto com o pai Querem me encher de bala E nem são Cosme e Damião Nosso verso faz barulho igual o Opala Seu verso os canção mais que voz e violão Dá uma opinião Não importa o que eu diga Lá o cu não é problema O problema é não cuidar da própria vida De cada som faço um hino pro meu povo Crespo se arma em todos os sentidos Tell me Price Se eu pago o dobro pra ver o opressor caído Tamo salvando vidas que nem bíblia Atravessando mares como fez Mas é Se o dilúvio firme chame noé Presente ano quem merece hoje sou noé Irmão lá nesse ferro Cuidado pra não acabar no céu Cuidado pra não acabar no céu Meu trabalho é o sustento de algumas famílias E pra continuar assim tenho que sustentar meu papo 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 Tchau, tchau Cada tom, cada nota nessa clave Meu cerebelo não passa de uma cápsula Minha pineal, minha pálvula de escape Escape quem puder, holocena pra antropocena Humanidade de macharré O sarcasmo de quem achou deboche Nossos próprios lobotômicos também são meros fantoches Vai que tamo na rabeira de uma água viva Na passagem hexagonal de vidas repetidas Olho a fotográfica, calculando o holograma Grafitando um gráfico Queria montar uma gráfica pra transfundir antimatéria E imprimir uma ráfrica Entender que com calor precisamos de um outro ático Submesso, mais submisso Me ensinou que meu ofício é o lado inverso Meu cerebral, minha aurora Boreal, boreal, aurora PJ Dom e eu no mão da sonora Do pico, do pito, petisco, perigo Preciso do domínio do fogo, penetro com o superi Tu penetra, bota o patal que o norte Vai fazer a porção do seu pote, riqueza do arco Eles existem em seu bordão flúdico, não Meu bordão de ouro ou prata, aguarda meu chapa Coração auxílio-ritmo Eu, um malabarista cósmico com flocos de energia cósmica Sem tópico, o código dessa ilusão de ótica Com futuro próximo, inóspito, fora da órbita Vivendo uma incógnita, intencionando na horta Não escolhi que a tropa do Gust pra meter umas drag Teletransportando tipo Gurt nos buracos de minha cara Só de adiar, saberá o que posso Somos um cosmo mig, extraído do macrocosmo O que é nosso é nosso, ninguém vai nos tirar Acredita em mim, vim pra ser livre Por isso me jogo, quero logo entregar O castelo da minha rainha, vim pra repassar o amor E dessa missão eu não troco O meu horóscopo sempre foi o meu pensamento Atento pra não apagar como um palito de fósforo Gurt faz o bobo, por pena de morte Lagado e solto, sem trevo da sorte Peguei emprestado, abuso um Jack Sparrow Que só apontava pro norte Expectativa lírica, adicione uma ficha Um dreadlock, cachorro solto Caramujo fosco, humildade pra chegar Toca em troco, troco na rima Sulto, vulto, gulte, bandana e capuz Vagabundo, gancho e troia cósmica A procura dessa lucidez, meu espírito Se fez essa ilusão de ótica Sabendo e sentindo A sacada surgida é sábia Tex na Arábia Síndrome que ensina, indire que é normal Contempla e a magnitude é leve espiritual Aponta consequências, constrangimentos Incapacidades de um alimento Probabilidade, sem calamidade De propriedade, nem pro pensamento Time beats, devolvo hits Não se chega no diamante, se não explode dinamite O tempo é sem limite, quanto nós é limitado Dá meu débito, antes de eu tiver debilitado Amado e odiado Nesse tempo tu será Bem pior será, se deixando os dois te atrapalhar Tem que ser mais que atividade Tem que ter uma objetividade RG é fácil ter, eu quero ver ter identidade O tempo passa em todo lugar O tempo estando bom, ruim Correr contra o tempo é correr contra mim Na contramão, enquanto o fim O tempo passa em todo lugar Não vou deixar você passar batido Não adianta ficar arrependido Pregando cartaz pro tempo perdido Faça agora ou faça, eu nunca faço Chuva ou faça, solta Faça em prol do que cê pensa O que eles pensam é tudo igual Analisando a minha volta Pessoas são ponteiros Algumas são mais ágeis Mas todas dão a mesma volta Das antigas eu só queria comprar um Opala Uns amigos venderam bala Outros levaram bala Do xixo, hoje a internet embala Cê é dono do que pensa e escravo do que fala Mas nossa vitória certa é o propósito Tempo contado, mas demora É tipo P de Uber na hora do trânsito E os men não achar que é fácil Eu tô rindo Onde eu tô indo Na contramão que eles tão seguindo Somos cabo de aço Eles são só cabaço O bagulho é forte Não divide Eu sei que Deus decide O tempo de tudo Mas sei que no fundo Meu tempo é o que faço E o rap parece um puteiro de segunda Todo mundo quer gozar Só que ninguém fecunda Segunda Ouvi seu disco uma vez E ouvi a segunda Cês rimam a semana inteira E os essa ainda são de segunda Eu tô correndo na frente De tanto correr atrás E Deus ajuda Aqui cedo madruga Imagina eu que já não durmo mais Imagina eu que já nem durmo mais Só faço mais Perca tempo O tempo é real Na real a falsidade é fora Não perca tempo se achando tá O ponteiro em gine você roda 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 Construindo meu legado sem preju Minhas previsões não são as mesmas Da major Como o sol de maio Meus versos brilham Se as janelas não se abrem Ninguém serve de abajur Melancólico Olhar pro mundo e sente nojo Vontade de jogar baleia azul Vontade de ser livre tipo frio Willi Vontade de ter meu império tipo Bill Willi Lentras torturam meus rivais Jogos mortais matam em série Minha caneta virou Lucille O futuro não me faz falta francamente Foda mesmo é quando o passado se faz presente E a saudade do que foi um sangue é do que pode ser Tipo o banco estar olhando mas não merecer O tempo é rei e eu sei bem Que o que me diminui não me impede de crescer Não perca tempo o tempo é real E na real a falsidade é foda Não perca tempo se achando tá O ponteiro gira e você roda O ponteiro gira e você roda Não perca tempo o tempo é real Na real a falsidade é foda Não perca tempo se achando tá O ponteiro gira e você roda 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Essa vida é muito louca, e eu já fui ser bem como ela São vários mandadão que testam a nossa fé Mas se tiver mandado, volta de ela É o pose do rudo, tá baixinho no pico Sempre costurado com bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, viva a vida desse gente Arrasta pra cima que eu vou te contar o seguinte Out open, out bitch Out open, out bitch Levantei da cofre, então cancela o feat Esquece o ato de amor, que de caô, tô por aqui Liga a porrada, mãe que eu não quero ver ninguém triste Eu sei que cês falam merda, que eu sorrimo Merda, que eu tô na merda Mas foi nessa merda que arrumei minha réca Marreta mesmo, me prenda caso eu roubar esse beat Fala do que adianta se eu ostenta essa merda Sabendo o sufoco e os perrengues Condição que minha mãe ainda vive E as crianças na rua, gritando favela Vive não é suficiente, eu não posso parar Agora mesmo, sabendo do ódio, da incompreensão Que me cerca, me segue e quer me destruir lá fora Adiota, vícios, abusos, ausência, dívidas Escolhas erradas, divórcio, dinheiro, mentiras e drogas São os principais motivos que destroem uma família séria Se eu não faço rap, que que eu tô fazendo agora? Às vezes free, rock e roll Com um clique o bico acende, aponta no farol Sai de mim, diz que não me deixa ficar meca e brisa do pôr do sol Quero o Nike Mercedes, cota máxima das verdes Copo de geles que vão pra matar a minha sede Revolta nas paredes que retrata o cenário Meu cérebro de ouro faz girar o maquinário Faço lucro líquido nesse veneno químico Meus versos contém sangue que fere seu psíquico Pensamentos híbridos, transparente e límpido Com raciocínio ácido, aplico o flow maligno Criminal lírico, meus fatos são verídicos Onde o salário mínimo resulta o ato falho Em meio jurídico, o seto é o básico Que suja sua ficha e te interfere no trabalho Selva sombria, crânios quebram igual vidro O demônio faz a ronda, mas passo despercebido Pois carrego comigo, minhas histórias são tão fípicas Na solidão, no inferno, minhas rimas se tornam bíblicas Bato na cara da mentira de madeira e soco inglês Defendo minha verdade igual muralha dos chinês Faço de entender a vida com herança de burguês Consegui sair da lama e me pergunto o que tu fez Vejo o diabo de gravata querendo roubar alma Mostrar o caminho fácil pra apodrecer na jala Ajudaria com um leão, mas hiena bate palma Mas na rua é faculdade, eu não voltei nenhuma aula Às vezes free, rock'n'roll Com um clique, o bico acende, aponta no farol Sai de mim, diz que não Me deixa ficar meca e brisa do cor do sol Às vezes free, rock'n'roll Com um clique, o bico acende, aponta no farol Sai de mim, diz que não Me deixa ficar meca e brisa do cor do sol Desculpa filha, ausência de casa, eu tô longe de casa Prometo que vale o tempo, esse tempo não para Consenso de ser ausência no sário Ainda fico de cara com a fala do sentimento De viver por você, para correr por você Eu jogo no escuro e nas claras Faço milhares de jardas, traço uma escrita mais rara O Brown falou e era verdade O problema é que hoje em dia a cada 10 tem 11 na maldade Muita de assunto que eu fico à mercê do meu tempo Corrido prevalecer quem tá junto comigo Marginal, sai do castigo e a proteção Dos amigos de contenção, hoje eu sei da minha posição Veja bem, flow espinade que hoje é santificado Na sua cidade de tanto que foi imitado Referência estado, São Paulo é meu coração E a cada verso do predelo eu me sinto representado Vila Maria, Feben, era nóis, eu me lembro da pouca fama Família, eu te resumo em... Da Massa Clã Da Massa Clã, Cavaleiros da Mente e Bastidouro Indecente Me batizaram com o nome de santo Eu faço no beat trap, é o seguinte esquece Eu na frente a testa do mundo em pressa Busquei meu barco no fundo fora o estudo Eu breco, ensino e chovei que palavra falsa espina de flow Conteúdo né, tudo que cc pelo menos passa no ponto, passa no ponto Meu troto eu gosto do beat rap do beat bum 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 Rap retrato tudo que penso assim que me viro assim prevaleço Contaminos como eu tenho informação Cada vez é mais dificuldade eu olhei para trás Quero ver voltar, quero ver largar toda a vaidade Verdade eu sei, quero ver chegar como nós chegou A de vício eu sei, tem que admitir que eu fiz tudo pro rap virar E piedade pra aquele que mereceu Modéstia, ela é meu forte e poucos rimam como eu Uma flor nasce num deserto, num coração de concreto Pronta pra acabar com toda minha solidão Eu tive que encarar uma obra, ralar até altas horas Não tava dando mais pra esticar o colchão no chão Dinheiro, ostentação, Deus me livre das tentação O estúdio parece a miragem, eu abracei a oportunidade Fiz as pedra vira som, pra não faltar o leite e o pão Pra garantir o seu papá, enfrenta até o bicho papão Desculpa papai com medo na porta da classe, seu deslido preso Mas seu herói hoje faz show, usa um microfone, não mais um oitão Quando deu positivo teste, veio o site na internet À vez abortivas e clandestina via Sedex tinha o Citotec Mas não há poeta capaz de matar sua poesia Deus em silêncio dizia pra eu deixar de ser moleque Eu tinha filha pra criar, eles querendo me atirar Decidi sair da boca e vou tentar viver de rap Vi na rua um moleque gritando favela vive Eu sabia que os playboy não ia dar conta do recado Quando o Jonga lança um disco e taca fogo no racista Eu me sinto esperançoso, eu me sinto representado Foram assim os que criticaram, seus perfume importado Tô pouco me fudendo pro hype desses cuzão Vi minha vó com oitenta anos, caderno embaixo do braço Indo pro centro cultural, fazendo alfabetização É que eu tenho uma missão, eu dou a vida em cada rap Eu só canto o que eu vivo e o que eu vivo é ADL Pouco gima igual Spinardi, eu sei que isso é verdade Um dos poucos eu apresento é o DK47 Às vezes free, rock'n'roll com um clique, o bico acende a ponta no farol Sai de mim, diz que não me deixa ficar meca e brisa do pôr do sol Às vezes free, rock'n'roll com um clique, o bico acende a ponta no farol Sai de mim, diz que não me deixa ficar meca e brisa do pôr do sol